Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal. Prazer, eu sou o André Pontes e sou do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. A história é a seguinte, gente. Hoje falaremos, vamos trazer para vocês uma previsão feita pela médio-paranormal, a Tânia Macedo, que além de médio-paranormal, é astróloga e numeróloga também. Ela fez uma previsão a respeito de Joyce Hausman, que é a deputada federal que está envolvida em um grande mistério, digamos assim, porque ela relatou, está sendo até investigado pela polícia esse caso, de que ela apareceu com uma poça de sangue no quarto dela, toda machucada e ela não lembra o que aconteceu. Pois bem, e aí esse caso está sendo investigado pela polícia. Na noite que isso aconteceu, ela estava dormindo num quarto, o marido dela em outro quarto, como era de costume. Nas redes sociais, algumas pessoas estão acusando o marido dela de ter feito isso com ela. Ela deu uma entrevista neste domingo para várias emissoras, negou que tenha sido ele. Inclusive falou que se alguém acusar o marido dela, vai processá-la. Então foi o que disse. E aí nós consultamos a Tânia Macedo, que é médio-paranormal, astróloga, numeróloga que vocês conhecem aqui do canal, que sempre nos manda previsões, informações. E a Tânia Macedo contou o que de fato aconteceu. Ela fez essa análise na numerologia e na astrologia, tá gente? Ela disse o seguinte, que a Joyce foi atraída por uma emboscada, tá? Pessoas que é do convívio dela, do convívio profissional até pessoas próximas a ela que ela tem contato. Então foi com essas pessoas para algum lugar e aí essas pessoas colocaram alguma coisa na comida, na bebida dela e aí foi o que aconteceu com ela. Depois ela não se lembra mais de nada. Fizeram, segundo Tânia Macedo, fizeram isso propositalmente, obviamente, com o objetivo de até matá-la, tá? Então foi o que disse a Tânia Macedo, né? Felizmente isso não aconteceu, né? Porque a gente não deseja nem torce pela morte de ninguém, independente quem quer que seja, tá? E aí a Tânia Macedo falou que quando ela descobrir, né? Porque isso aí está sendo investigado, o que vai acontecer? Ela vai ficar muito surpresa, porque são pessoas que ela conhece, tá? Não foi uma única pessoa, não, segundo a Tânia Macedo, teve mais de uma pessoa envolvida nisso aí, foi feito tudo propositalmente, né? De propósito, né gente? A palavra enrosca, enfim. Então ela vai ficar muito surpresa quando descobrir quem foi, tá? De fato, quem foi, né? Infelizmente não dá para precisar exatamente quem foi o nome das pessoas, né? Mas a Tânia Macedo viu, analisou todo esse caso na numerologia e na astrologia, tá gente? Então são essas informações o que de fato aconteceu de acordo com a Tânia Macedo, tá? A Tânia Macedo, além de médio, paranormal, ela é numeróloga, como eu falei, e astróloga. Ela está com uma super promoção no mapa numerológico, né? Se você quer fazer um mapa numerológico, uma consulta numerológica para saber sobre seu presente, passado, futuro, enfim, toda a sua vida, é só entrar em contato com ela no e-mail que aparece aqui no final do vídeo, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo, dizendo que viu esse vídeo aqui no canal do André Pontes, que ela dá um super desconto para você. Chama ela lá no e-mail, se você não conseguiu pegar o e-mail dela, tá? Me chama no meu Instagram, rogando a pontes, esse que está na tela, que eu passo para vocês, tá bom? Então são essas informações. A gente até tinha feito um outro vídeo desse caso ontem, só que aí as pessoas pediram para eu explicar mais uma vez, né? Alguns pontos que não entenderam, aí eu estou explicando de uma forma mais resumida para vocês entenderem, tá bom? Então algumas pessoas já viram sobre esse assunto ontem aqui no nosso canal. Então é isso, gente. Comenta aí embaixo o que você achou, deixa seu comentário, sua opinião, que eu quero saber também. Leio todos os comentários de vocês, eu fico por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Deixa de se inscrever não, para não perder nada e ficar ligado aqui em tudo que acontece aqui no nosso canal, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arrobaandreapontes, esse que está na tela, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com e a curtir em a página do Coluna da TV no Facebook, também tem muita informação nova para vocês. A gente se vê então daqui a pouco em mais um vídeo aqui no nosso canal, só ficar ligado aqui para não perder e eu espero vocês no nosso próximo vídeo que começa já já, hein? Até daqui a pouco.